Música Bom dia meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vou gravar mais um vlog pra vocês, mas assim, na verdade não é do dia todo, é de um evento em específico. Bom dia, eu tô indo pra um desfile fitness da Vestem, que é uma marca que a Sport Zero Jack me patrocina, revende aqui na minha cidade e na região. E aí eu tô indo pra esse desfile, rola um coquetel, enfim, na realidade eu quero mostrar essas novas tendências pra academia pra vocês, então pra não fazer feio na academia. E eu tô com essa cara de bunda, porque a dona Alessandra, que foi me buscar pra me levar na casa da outra Alessandra, que é a Bressan, que é a dona da Sport Zero Jack, A Bressan, que vai a Alessandra e acaba de acordar, então, nossa, onde a gente vai? A Bressan é metrô, não é? O trem, sei lá. E a Bruna, elas vão comigo, né? Na verdade elas são as donas da Sport Zero Jack e vão na Vê Comigo. E aí a Alessandra vai me levar lá. A Alessandra que vocês conhecem já, que eu vou mostrar a cara dela de feliz aqui me acordando, cedaço, sem necessidade. É, agora a gente vai tomar café da manhã antes de ir pra lá. Qual é a sua cara de anjo? Oh, a cara de feliz da pessoa, porque me acordou cedo, viada, viada demais. A gente tá tomando um chá gelado por enquanto, né, que a gente tem um gosto muito igual, então, tipo, nosso chá gelado é igual também. E, você deu bom dia pras meninas? Dá bom dia, pô! Bom dia, meninas! Aê! E aí a gente vai pra Guarulhos, agora a gente vai comer e vai pra Guarulhos. E... Quer comer dois? Eu só comei, vai. Ai, meu Deus. Tá certo. De manhã tem que ficar roubando um bumbum também, que é gigante, não vale por dois, porque tem um monte de coisa dentro. E, é basicamente isso. Aí eu vou mostrando pra vocês. Então, a gente vai pra Guarulhos. Vai lá de Guarulhos, porque eu moro em Arujá, de Guarulhos eu vou pra casa do Vermelho da Alessandra e da Bruna, depois eu vou pra São Paulo, que eu não sei onde que é o evento, beleza? Mas é em São Paulo. Eu não sei onde eu... o evento também, especificamente falando. Bom, então é isso, vamos comigo. E o objetivo desse vlog mesmo, além de passar um tempo mais com vocês, é poder mostrar mesmo essas coleções. Eu espero que eu possa gravar lá, eu imagino que sim, né? Pelo convite que me fizeram, eu acredito que sim, pode gravar lá, né? Ótimo. Ótimo. Enfim. E aí, é mostrar pra vocês, assim, em primeira mão, o que vai estar bombando aí, tipo de estilo mesmo, fitness, né? Pra ir pra academia, pra ir pra tipo esporte, pra ir pro povo. É... é isso. Beijo pra vocês, eu vou comer e depois eu mostro mais, tá bom? Vocês estão vendo a minha cara de feliz? Tô feliz. A Lelê já comeu, já tá na sobremesa, não vou nem mostrar o tanto de gordinha que essa bicha tá comendo. Mostra, mostra. E o meu bolo foi pra outra mesa. Conclusão. Eu vou... eu ia comer um salgado, mas aí eu não vou mais comer um salgado, aí falaram que eu vou comer o meu bolo rapidinho, pra eu não despertar. Feliz. Por quê? Porque eu tô... acordei cedo e tô com fome. Então, não tem como tá triste? Não tem como tá triste. Eu tenho que tá radiante de felicidade, gente. Daqui a pouquinho o meu mamãe muda, tá? Só comer, só pra gostar. Ah, a Lelsina tá toda feliz com o meu papinho, mas já... Daqui a pouquinho eu volto pra vocês pra eu mostrar se o meu bolo veio ou não, tá bom? Gente, essa é a metade do meu lanche, a outra metade eu comi na fila, saindo da padaria pra pagar. E o chá de lá ainda tá aqui e eu tô comendo no carro, porque vai ser o jeito. Porque eu tô muito atrasada e meu lanche foi pra outra mesa, né? Então lascou-se tudo. Meninas, eu já encontrei a Bruna e a Lê. Fala bom dia, gente! Bom dia! Bom dia! E aí agora eu vou dar uma retocada na maquiagem que está aqui. E aí a gente vai seguindo pro evento agora e eu vou mostrando mais pra vocês de lá, tá bom? Meninas, eu tô chegando no evento da Bestain agora. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, porque o screen ainda não começou. A gente tá vendo algumas novidades, as coleções. E aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Tipo, o que eu mais gostei, eu achei bacana, tipo, a nova estação, as novidades. Então, ó, vou dar um giro aqui no tour pra vocês verem um pouquinho. Aqui logo na entrada já tem o cheiro, e os modelos que depois eu mostro com cuidado. E o evento tá assim. Aí a gente provavelmente tem uma pequenininha, a gente vai passar um pouquinho por ela, talvez. Não sei como vai ser a cor de namorinha. Aí tá ali a briga, tá encontrando já. Aí aqui, olha, tem todas as novidades de foto. Eu vou mostrando mais pra vocês. E aí a filha que foi doada ainda. Adoro. Filha, eu não sei se vocês tão vendo ali em cima, olha. São os caôs. Olha, tem aqui também, olha. Então, os lançamentos ainda não foi pra mim, né? Tem vários. Tá com lá em cima. Deixa eu tirar o fio. Então, e esses meus carros serão de espírito, não é? Vamos tirar essa cabeste preta nele e mostrarem o resto da nova coleção. Então, isso vai acontecer daqui a pouco. Eu tô mega ansiosa pra saber o que tem que fazer esses quadros deles. E aí eu vou mostrando pra vocês o dom. Oi, menina. Acabei de encontrar uma leitora aqui, a Dani. Uma fofa, né? E aí eu falei, Dani, vou aparecer no vlog também. Ela ficou tão fofa. Ah, eu adoro. Você também. É linda. Gente, não precisa ter vergonha, viu? Pode vir, pode perguntar, pode dar beijo. Vou passar o evento aqui pro lado dela também. Já tiramos fotos, né? Então, tem vergonha de perguntar se era ela mesmo. Não precisa ter vergonha. Viu, ó, eu não vou... Eu não sou de parte, porque é um monte de gente acha, né? Que eu sou de parte de frente, né? Eu acho que... Pronto, ó, viu? Já não acha mais. Que bom! Gente, é isso. Manda beijo pra vocês, meninas. Beijo a Mikasa, né? Beijo a Mikasa. Tchau! Meninas, eu vou mostrar algumas peças de algumas áreas que eu acho que é mais a cara de vocês. Então, eu vou mostrar aqui duas peças que eu amei. Então, tem uma aqui, olha, peraí. Essa daqui é uma cropped com uma manguinha assim, tipo, maiorzinha. Então, se fosse um camisetão mais curtinho. E é que é escrito aqui, super hot, com o filme do Superman. E tem uma outra aqui também. Deixa eu achar que eu ia dar de dica pra vocês. Não sei se alguém não pegou. Aqui, olha, esse tipo de blusinha é legal, que tem esse corte em cima. Porque muitas meninas têm medo de usar e aparecer o braço, porque o braço é mais gordinho, porque não tá tão em forma. Então, olha, tem essas manguinhas, tem esse decote aqui no ombro, né? E fica mais fresquinho, fica estiloso, mas tem essa manguinha que dá um caimento pra quem tem o braço mais gordinho. Meninas, aqui dessa arara, eu gostei também dessa daqui, que é tipo uma number tee. Deixa eu colocar aqui pra mostrar direitinho pra vocês. Então, ela é tipo uma number tee, assim, só que ela é todinha de telinha. E tem uma barra aqui embaixo. E fica mais apertadinho, ela tem tipo um elástico aqui embaixo, olha. Aquele tecido de calça leg, sabe? Enfim, e eu gostei desses aqui também, que são tipo cropped, escrito Paz, né, inglês, enfim. E aí, eu achei bem bonitinho também. Aí, eu tô na dúvida, talvez eu leve uma dessas, que eu achei bem estiloso. Menina! Olha esses short saias aqui. Olha esse de oncinha, com a bandeira do Brasil em dois lugares, assim, lindo demais. Olha esse aqui de beijinho, cheio de maquinha de batom, olha. Coisa mais linda do mundo. Aí, tem outras estampas, assim, mas eu gostei mais dessas duas. Gostei daqui de limãozinho também, então acho que é bem interessante. Olha esse daqui, cheio de selo, gente, que legal. Antigo. E todas elas são short saias, tem o shortinho embaixo. Muito, muito, muito bom. Olha esse moranguinho. Tá linda também. Olha esse shortinho também. Olha esse em paz. Aí, bem, que o da essa é muito lindo, né, de babadinho. Tem base de onzinha. Meninas, olha esse short sai aqui. Tem um monte de base. Na verdade, não é um short sai, ele é um short. Ele é abertinho, na realidade, né, do lado. De shortinho inteiro. E aí, olha, tem vários... Várias bases, assim, duradinhas. Eu amei. E aí, eu vou acabar levando tudo esse também, que é muito, muito, muito estiloso, olha. Meninas, tem um estante aqui, que tem uns brigadeiros, assim, meio fritos e tal. Com proteína, que tem açúcar. E eu vou mostrar pra vocês. O estante tá aqui, olha. Ali em cima, tá? A gente tem zero açúcar, whey protein, doce da sua infância. Então, assim, tô mega com vontade de experimentar. E vem comigo, vamos lá. Meninas, eu tô aqui com o Cristiano. Cristiano, olha pra esse menino, Cristiano. Olá, tudo bem, meninas? Ele tá molhando meu nome. É porque ele não me conhece. Então, ok. Eu amo a mesma duro. Ele tá molhando meu nome no cartãozinho. Então, Cristiano, mostra aqui pra gente o que tem de novidade. Então, vamos lá, mas... Pessoal, é o seguinte. Aqui, quem é de profite? São os doces sem açúcar e com whey protein. São os doces da sua infância rechados de saúde. O que nós temos aqui? Brigadeiro tradicional. Nós temos brigadeiro de morango. Temos brigadeiro de maracujá. Brigadeiro de limão. Além deles, ainda tem o brigadeiro de laranja, que não tá aqui na mesa. Agora me conta. O que é isso? Cada potinho tem 90 gramas de produto. Nesses 90 gramas de produto, 12 gramas de pura proteína. E melhor do que isso, sem açúcar. É um produto super inovador, sabor maravilhoso, que experimenta agora. Tá aí no mercado, pra ganhar mercado mesmo, entrar na sua dieta. Pra você parar de comer doce com açúcar e começar a comer um doce mais saudável. Assim, engordar engorda, né? Tudo engorda, menos água. Mas não em quantidade. Então, tipo, se eu comer um pote desse aqui, é lógico. Mas, por exemplo, uma porçãozinha dessa aqui. Eu posso comer depois de uma refeição, vai matar minha vontade de doce. E eu não vou ter comido algo tão calórico. Perfeito. Pós-refeição, pós-doce. Quais são as grandes vantagens aí? O whey protein, que você aumenta a sua quantidade de proteína na sua dieta. A dieta do brasileiro é pobre em proteína. E não tem açúcar. A gente sabe que o açúcar, comida em excesso, gera diabetes no futuro. Então, um dos objetivos, inclusive da Candy Profit, é proporcionar isso. Diminuir a quantidade de diabéticos no Brasil no longo prazo. Agora eu quero ver se é bom mesmo esse negócio. Opa, vamos lá. Gente, qual que é o experimento? Não sei, porque agora eu estou na dúvida aqui. Eu sempre começava pelo brigadeiro tradicional. Brigadeiro tradicional? Então, vamos de brigadeiro tradicional? Então, vamos. Vamos lá, deixa eu experimentar. Deixa eu colocar o óculos aqui. Ai, obrigada! Quero me ajudar aqui a gravar. Vamos lá, brigadeiro tradicional. Vamos ver se eu vou fazer careta ou se tem gosto de doce mesmo. Brigadeiro, brigadeiro normal. Que cheiro de brigadeiro, gosto de brigadeiro. Não quero mais nada. Eu não vou passar na tapioca. Eu vou embora com isso aqui. Na tapioca, é verdade. Perfeito na tapioca. Na tapioca, é perfeito. Deixa eu experimentar mais um também agora. E os comentários são esses. Eu não sei se vocês ouviram. Ai, que legal, não tem açúcar. E pega um copinho. É exatamente assim. E esse aqui parece bicho de pé, gente. É, é brigadeiro de morango. Gente, é perfeito. Não parei. Olha a minha solta. Olha, pra todo mundo aqui falando que é bom. É perfeito. Não, de DPM, sai bem. Obrigada, meu. Obrigada, Madu. Obrigada a você. Valeu. Eu vou ficar aqui mais um tempo agora, experimentando os outros gostos. E assim, eu acho que eu não vou mais sair daqui, né? No resto do evento, eu vou ficar aqui. Gente, é isso. Eu vou deixar aqui embaixo. O que vocês preferem? A roupa do Instagram, telefone? Como é mais fácil para as meninas te acharem em casa? Nós temos o perfil no Facebook, a Cat Profit. Nós temos também o perfil no Instagram. Nós temos a loja virtual. A gente vem direto para o escultor final. Gente, demorou. Você recebe o meu conto da sua casa. É www.catprofit.com.br. Vou colocar aqui embaixo o endereço. E eu vou pegar o papelzinho com todas as instruções, telefone, tal, lá, lá. Para eu conseguir mostrar para vocês direitinho, tá bom? E vou virar cliente. Já criei cliente, vocês perdem, né? Já vou levar os potes para casa, gente. Meninas, o desfile vai ser aqui na fábrica da Bestem, olha. Então a gente está entrando agora aqui na fábrica. E o desfile vai ser aqui. Já está todo mundo se posicionando. E aí eu vou mostrar mais para vocês, tá bom? Vem aqui comigo. Vem aqui. 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 Bom, meninas, a gente já saiu do evento, foi tudo lindo, como vocês puderam ver aqui. E aí, durante a semana também, eu vou fazer pressporto da Rujá, porque vai chegar esses produtos da nova coleção da Vestem lá na Sporta Rujá. Então, eu vou fazer um ensaio fotográfico pra Marta também, e aí eu mostro tudo pra vocês em post também no blog. E aí vocês conseguem acompanhar exatamente as peças, as combinações que a gente acabou fazendo, porque nem sempre a combinação que tá lá, a gente pode criar e brincar com essas combinações. E é isso aí, né? A Vestem tem muito disso, que tipo, não é uma roupa só pra você ir pra academia, você pode sair, você pode até ir pra balada com umas leggings, com uns strass que a gente viu, umas blusinhas diferentes. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Ficam as dicas aí, e beijoquinhas e obrigada por ter acompanhado a gente.